E aí galera, ó, perto do quebranzol, ó, não sei se vai dar pra pegar bem a cor da água, olha o estado da água aqui em cima, tá pior que leite, olha, aqui nata, isso aí ninguém vê, olha aí ó, olha a diferença de uma água pra outra, chegar na boca da manilha ali pra mostrar direito, caraca, olha a diferença da água, olha, pior que a copapa, o fundo do rio chega a ferver, troço feio mesmo, não pode jogar um negócio desse dentro do nosso rio, né, cara, já não tem água direito, olha lá, você tem que ver a caatinga que tá aqui de perto, olha que coisa horrível, não dá nem pra andar, olha aí que diferença de uma água pra outra, e essa nata branca já tá chegando lá dentro da rua, olha, se pisar atola até a cintura de nata de papel, é uma pouca vergonha, não é?